Quando abrirem boca para pronunciar as palavras, elas têm que fluir no ar com o seu real valor, e que sejam úteis como o trabalho das abelhas tirando o mel das flores. Vocês devem pulsar, respirar junto com tudo aquilo que lhes inspira. Os seus pensamentos não têm fronteiras, não têm limites e vão numa velocidade acima da velocidade da luz levando vocês, seres humanos, a lugares que fisicamente jamais conseguiriam chegar. Se vocês não usarem os poderes interiores que Deus lhes concedeu, ou seja, se não usarem os seus pensamentos de uma forma positiva dando vazão aos propósitos, vocês ficarão estacionados e não conseguirão o progresso desejado. Voltem-se para fora, fertilizem suas ideias para que elas possam crescer e vocês possam colher os frutos de acordo com as suas ambições. Não sejam desatentos e não se reprimam. A liberdade deve estar sempre ao seu lado e sem ser reprimida para que vocês possam desfrutá-la da melhor forma possível. Na transição dos momentos nunca improvisem, procurem descobrir o acorde verdadeiro de sua vida como se vocês fossem músicos à procura de sua imortal composição. Uma crença poderá ser composta dentro de vocês da maneira que quiserem, seja ela como for, basta acreditar nela e se vocês tiverem a certeza de que essa crença poderá levá-los simbolicamente a ter um diálogo com Deus, não se intimidem, continuem sempre em frente. Não quero impor nada, somente quero que vocês usem seu livre-arbítrio e tomem sua própria decisão em tudo o que se propõem a fazer, usando um alto grau de inteligência, estejam você se baseando em religiosidade ou ateísmo. Eu não faço nenhuma restrição às pessoas, sejam elas de que credo for, mas digo que a religião não é o mais importante em vocês, e sim a sua razão de viver, seu modo de ser e o seu comportamento perante os mandamentos de Deus, usando sempre o bom senso, a fraternidade e o amor. Encarar a vida que lhes foi determinada é um desafio que vocês precisam vencer com apreço, galhardia e com o coração aberto e essa vitória iluminará não somente vocês, mas também iluminará o caminho a ser percorrido e mostrará o seu valor e o que realmente vocês merecem. Vocês têm que procurar sempre as melhores possibilidades, mesmo se vocês não acreditarem que elas possam existir. As oportunidades e as possibilidades de progresso existem e estão sempre à disposição de todos, mas cabe a cada um de vocês persistir com tenacidade, porque acabará encontrando-as, e mesmo que não sejam exatamente o que vocês procuram, agarrem-nas e desfrutem-nas com honestidade e integridade, mostrando seu valor, pois outras melhores virão. Vocês querem encontrar o que procuram na claridade, quando é no escuro que lhes vem a luz. Com isso quero dizer a todos que as melhores oportunidades estão escondidas para que vocês as encontrem. Não desistam, não esmoreçam, às vezes a sorte as traz, mas isso é raro, o melhor, o mais apropriado é lutar por elas. Eu sou Salomão e peço que tenham momentos alegres e felizes guardados em seu pensamento para lembrarem sempre deles quando precisarem de um impulso nas horas de indecisão.